Você entendeu meu querido? Então é isso, porque você só fez isso aqui ó Daí eu vou te falar o seguinte, você que toca em banda, você toca em banda Toca em banda de, você que toca em banda, qualquer banda assim Você tá lá, você tá com a guitarra na mão, tá ligado? Você tá com o supra-sumo, o supra-sumo, certo? Daí tem aquele moleque, tem molequinho lá embaixo, tá te olhando, com cara de bobo, certo? Você tá lá só fazendo assim ó, e o piá tá te olhando Você quer acabar com a raça daquele piá, sim, porque ele tá te olhando Não sabe se ele tá gostando, se ele tá torcendo porque a corda arrebente, alguma coisa assim Mas calma, você vai olhar pra cara do moleque, piá E você vai vir com a mão assim, esticadona O moleque vai regalar o olho Você tá aqui tocando E o moleque tá te olhando Você olha pra ele Faz esse gato no final O gato é importante, certo? Porque o gato é aquele negócio assustador do mal, malvado Que fica lá no telhado da tua casa Te incomodando E não sei o que ele tá fazendo, aquele vagabundo Provavelmente ele tá fazendo amor, certo? E quando o gato faz amor demais E fica te incomodando Você não consegue dormir, tá logo o vagabundo Você olha pro moleque e faz assim pra ele Faz o gato Vocês entenderam seus vagabundos superconhos Tchau 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 Tchau